Eu adoro ser mulher, eu adoro tudo que tem a ver com o universo feminino, adoro usar roupa que mostra a forma do corpo, tudo, tudo, tudo sobre ser mulher é comigo mesmo, maquiagem, cabelo, roupa, salto, eu uso um salto desse tamanho que as pessoas não acreditam, poderia usar se eu fosse homem, acho que sim, mas eu acho que eu gosto de poder usar mais ainda porque eu sou mulher. Mas eu gosto de ser mulher hoje, porque acho que a gente já conquistou muitas coisas, e eu acho que eu vou gostar mais ainda de ser mulher amanhã e depois, minhas filhas e minhas netas, porque a gente vai continuar fazendo de tudo pra conquistar todos os nossos direitos, pra gente poder fazer tudo aquilo que a gente gosta sem ser julgada, pra gente conseguir ganhar salários iguais, enfim, eu acho que a gente ainda tem muito o que fazer pela frente, pro mundo ser um lugar perfeito pra nós mulheres e a gente dominar tudo. Mas apesar de a gente já ter conquistado muito, eu também tenho a minha cota de coisas absurdas e bizarras que eu já ouvi por ser mulher. Uma coisa que eu prezo muito é a minha parte profissional, e eu sempre fui empreendedora, sempre tive empresa, e muitas das coisas absurdas que eu já ouvi por ser mulher tem a ver com esse universo profissional. Por exemplo, nossa, você trabalha com moda, faz sentido, né? Mas por quê? Ah, porque você é mulher, moda é coisa de mulher. Já ouvi de homem que deve ser bom poder trabalhar com essas coisas mais tranquilas, menos sérias como moda, sabe? Porque afinal você não precisa sustentar a casa. Mas o que me deixa mais maluca sobre esse mundo profissional com a questão da mulher é quando eu ouço, nossa, você é empreendedora, que legal, você é empresária, você tem sua própria empresa, sabe que o bom disso é que se não der certo, você pode contar com seu namorado, seu marido, seu pai, pra sustentar a família, você, você nunca vai passar fome. Se der tudo errado, não tem problema, porque você é mulher, você vai ser bem cuidada. Gente, eu quero cuidar de mim. Meu grande sonho é conquistar a minha própria independência, ter a minha empresa de sucesso, ser uma pessoa reconhecida pelo meu trabalho, independente de ser homem ou mulher. Mas é claro que a gente não ouve coisas bizarras só em uma área da vida. Então, vamos lembrar algumas das coisas bizarras que eu já ouvi por ser mulher? Você tem 30 anos e não tá casada ainda? Ou, como assim você mora com seu namorado e não tá casado ainda? Você já tem 30 anos. Cuidado pra não ganhar muito dinheiro, que senão seu homem vai se sentir inseguro. Como assim é o seu namorado que lava a louça em casa? Lu, não corta o cabelo não, mulher tem que ter cabelo comprido. Você vai de batom vermelho na rua Augusta? Tem certeza? Acho que esse salto tá meio alto pro trabalho, hein? Ei, baixa esse copo, mulher não toma uísque não. Essa saia tá muito curta, esse decote tá muito grande, essa barriguinha de fora aí, hein? Vai sair assim? Não come demais que você vai engordar. A mulher tem que ser magrinha. Enfim, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pra percorrer. Tô muito feliz com tudo que a gente conquistou até agora. Mas a gente precisa se ajudar sempre, manas. A gente tem que sempre defender umas das outras. A gente tem que ensinar boy por aí. Também porque eu acho que eles cresceram com famílias que não tinham muita essa percepção ainda. Então a gente tem que ajudar os homens na nossa vida também a entender o que a gente passa todos os dias. E juntas a gente chega lá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero muito saber quais são as coisas mais bizarras que vocês já ouviram por ser mulher. Me conta, tá bom? E dá um like, se inscreve no canal. E a gente se vê na próxima. E a gente se vê na próxima.